Olá, continuando a nossa sequência da Páscoa, hoje a gente vai fazer mais um prato de bacalhau, uma receita hoje não tão conhecida pelos brasileiros, mas é a minha preferida de bacalhau, é a receita de bacalhau a piu-piu. É super fácil, simples de fazer, eu vou usar aqui lombos de bacalhau já dessalgados, estou descongelando ele na água com sal, como eu já mostrei no vídeo anterior, para que ele não perca a suculência, não desidrate, e para acompanhar a gente vai fazer um arroz de brócolis, então já deixei aqui um brócolis cortadinho para a gente facilitar o processo. Bom, vou começar colocando o brócolis para cozinhar, uma panelinha aqui com água, e essa água que a gente cozinha o brócolis, eu vou aproveitar depois para fazer o arroz, que ele dá um pouquinho mais de sabor, dá uma corzinha, fica legal. Vou colocar aqui uma quantidade, eu estou usando ali três postas de bacalhau, uma porção para três pessoas, tá? Bem servido. Bom, enquanto o brócolis está ali cozinhando, a gente vai começar o prato do bacalhau. Como eu falei, é muito simples de fazer, mas que dá um resultado espetacular comparado com o benefício, o trabalho que dá para fazer. Eu vou acender aqui o fogo, eu botei aqui meio litro de azeite, tá? Só isso. Eu vou pegar as postas aqui, eu já tirei os espinhos, tirei a espinha central, mas deixei a pele. Isso é muito importante. Macalhau-piu-piu tem que ter a pele, tá? Eu vou dispor aqui ele no azeite, um do ladinho do outro. E ele tem que ficar realmente imerso nesse azeite. Por isso eu usei aqui meio litro, tá? Que quando a gente coloca, vai ficar na imersão. Como tempero, eu vou usar só dois ingredientes. Dentes de alho, que eu vou usar inteiros, tá? Não cortei. Vou colocar aqui, como ele vai confitar. Um detalhe, tá? Aqui é praticamente um confitado, então a gente faz em fogo baixo. Não é para fritar o bacalhau ali. Outro ingrediente de tempero. Dentinho do reino. Bem tradicional. Vou jogar aqui um pouquinho por cima, tá? Deixei os dentes de alho esparramadinho. E vou abaixar o fogo, para que a gente mantenha essa temperatura do confitado. Bom, agora para começar a harmonização, eu vou apresentar uma cerveja cerveja. Essa aqui é uma vasbiera, uma cerveja feita de trigo, que geralmente é o que mais combina com o bacalhau. Principalmente feito no azeite, como eu estou fazendo aqui hoje. Ela tem uma acidez no ponto, é macia, amanteigada. Combina bem com o prato de peixe salgado e com a parte do azeite, que é justamente a parte amanteigada. Vou servir aqui um pouquinho. assim. Eu vou só provar e vou deixar para a gente, depois, na hora do prato, fazer a harmonização. Bom, o bacalhau agora já está com o azeite bem quente e agora a gente vai para o segredo, o detalhe do piu-piu, que é o movimento que faz com que a gelatina da pele saia... Ele é chamado piu-piu justamente por isso. Você vai fazendo aqui um movimento giratório para que ele solte bastante da pele a gelatina e emulsifique o azeite. Isso a gente vai fazer várias vezes, tá? Vou fazer um pouco aqui. Já dá para ver que o azeite fica levemente bastante emulsificado, mas eu vou repetir esse movimento algumas vezes. Tempo de cozimento em torno de 15 minutos aqui dentro do azeite, tá? Fez um pouquinho, vou deixar ele mais um pouco no fogo. Bom, agora o nosso brócolis também já está no ponto. Eu vou aqui desligar o fogo. A água já ferveu um tempinho. E vamos começar aqui o refogado do arroz de brócolis. Vamos acender aqui o fogo de brócolis. Foguinho do azeite. Aqui o nosso arroz. Vou botar cebola. Eu já tinha colocado um pouquinho de azeite. Cebolinha já picada. Alho. Também já picadinho. Aquele refogado tradicional. Eu estou usando aqui um arroz arbóreo. Aquele arroz tipicamente usado para risoto. Vamos deixar aqui refogar. E dar uma fritadinha no alho e na cebola. Ó, agora azeite, alho e cebola. Fritinhos. Vamos botar aqui nosso arroz arbóreo. Eu usei aqui em torno de 150 gramas de arroz arbóreo. Vou misturar. Dar uma leve fritadinha nele aqui. Já tirei da água fervente ali o brócolis. Deixei ele reservado. Que, para começar, eu vou usar só a água. No final, a gente coloca o brócolis para ele não desmanchar aqui no arroz. Bom, fritamos o arroz. Vamos colocar aqui a agulha do brócolis. Oba! Vou colocar ela toda de uma vez. Que eu acho que vai ser a medida. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no bacalhau. Enquanto isso, ó, já dá para ver que está virando um creme. Aquela emulsão que eu falei. O azeite. Eu já mexi aqui algumas vezes. O azeite com a gelatina do bacalhau. Ó o movimento. É esse. Gira a panela. Não dá para mexer com a colher para você não desmanchar o peixe. Então a gente faz movimento aqui com a panela. Para soltar a gelatina da pele. Olha como é que já está cremosinho. Esse molho fica uma delícia. Simples, mas muito saboroso. Bom, arroz agora no ponto do cozimento. Vamos colocar aqui o brócolis, que a gente já tinha deixado reservado. Usei a água do brócolis para dar mais sabor, um pouco de cor. Vai misturar leve, suavemente, para não desmanchar. Botei um pouquinho de sal. Bacalhau, que está no tempero. Bom, o bacalhau aqui também já está no ponto. Vocês veem que ficou emulsificado. Está um creme mesmo isso aqui. Ó, parecendo até uma gelatina. E está no ponto para servir. Vamos colocar no prato. Nosso prato ficou pronto. Eu já servi aqui o nosso arroz com brócolis e o bacalhau a piu-piu. Olha só a textura desse molho. Vou mostrar aqui na panela para vocês. Isso aqui é o segredo do bacalhau piu-piu. É isso que aqui está o sabor. E é só azeite com a gelatina que solta da pele do bacalhau. Vou colocar mais um pouquinho, porque nunca é demais. E é gostoso demais. Esse realmente é o sabor do prato. Vamos para a mesa para a gente servir e fazer as harmonizações. Bom, nosso prato agora está servido. Vamos experimentar. Vou pegar aqui, ó. Uma lasca desse bacalhau. Gosto sempre de mostrar isso. O bacalhau mesmo, verdadeiro de qualidade, ele lasca. Com esse molhinho. Bom demais. Vou provar aqui também o arroz com brócolis, né? É uma delícia. Vou começar na harmonização, voltando à nossa cerveja com trigo. Perfeito também. Cervejinha de trigo para bacalhau, para pratos salgados e peixe. Ela vai muito bem, como eu já tinha explicado antes. Por ser uma cerveja bem macia, combina com o bacalhau. Agora, a outra opção que eu trouxe de harmonização é um vinho branco. É um chardonnay. Esse é um chardonnay reserva chileno. É uma uva branca. A única uva branca que passa em madeira. Não sempre, mas é a única que tem essa resistência para passar em madeira sem perder a identidade. E isso torna o chardonnay uma uva mais encorpada, com mais presença. O que consegue suportar os sabores intensos de um bacalhau. Que é um peixe, apesar de ser um peixe, com sabor bem intenso e salgado. Vamos aqui experimentar. Ver como é que fica. É isso aí. Não tem tanta fruta. Então, o presente, ele tem uma madeira presente. Aqueles aromas de baunilha. Vamos provar mais um pedacinho. Que delícia. Experimenta fazer esse prato. Que é algo diferente. E vai te surpreender, com certeza. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Na nossa sequência de Páscoa, do bacalhau, curta o nosso vídeo, deixe seu like e passe para as pessoas que você sabe que gostam desse assunto. Um abraço e até o próximo. 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 Obrigado.